alô todo mundo todos vocês tudo bem gente espero que sim eu sou sandra pires este é o canal simplesmente tarô ok e eu vim gravar esse vídeo introdutório para dizer a vocês que eu estive ausente alguns dias repensando o canal ok quando eu comecei o canal eu tava assim empolgada e achei muito interessante a ideia dos signos então eu segui o modelo que eu já vinha acompanhando de outros canais mas agora que as coisas se acalmaram o canal já tem algum tempo eu repensei várias coisas mas na verdade todas elas me levavam a um mesmo pensamento na verdade gente o tarô enquanto oráculo ele não é uma ferramenta que tenha a ver com signos então é bacana a gente encontrar uma forma de organizar a leitura então é uma opção organizar a leitura em signos tá é mas por fim eu pensei foquei no tarô quem é o tarô e como ele funciona e aí isso passou a me incomodar um pouco incomodar assim eu fiquei me questionando por que é fazer a leitura em signos não é uma vez que o tarô trabalha com as energias das pessoas então independente do signo delas então o que que acontece eu optei por fazer leituras mais mais interativas com vocês interativas como aquelas leituras que hoje que eu faço já fazia no canal onde vocês escolhem o deck de tarô vocês mentalizam sentem e procuram através da energia de vocês fazer uma uma escolha da leitura da leitura do tarô vocês podem escolher uma a outra ou as duas aí tem uma participação muito maior de vocês entende eu acho que desta maneira é mais proveitoso tá bom eu acho super legal eu acho uma opção muito bacana organizar por signos tanto é que usei bastante tempo esse formato mas também já tem bastante colega fazendo isso cada dia tem mais gente fazendo desta mesma maneira e aí eu resolvi mudar por causa disso e também porque eu já vinha algum tempo pensando a respeito como eu acabei de falar para vocês tá bom então eu vou concentrar o canal na energia de vocês que estão aí do outro lado independente do signo de vocês e o que eu quero é a energia de cada um de vocês a mentalização de vocês sobre a leitura quero que vocês lancem um olhar sobre a leitura e que escolham aí de acordo com a sua intuição com seu coração ok a leitura que você achar que mais pode ter a ver com você mas eu sempre sugiro que assista as duas porque elas podem cada uma delas trazer alguma mensagem que de repente a gente tem a ver com o seu contexto ok então é isso um beijo para vocês e vamos que vão fiquem comigo ok muito obrigada tchau tchau até daqui a pouco muito bem pessoal vou começar aqui com o guia de terro leitura ok leitura sempre lembrando a vocês leitura para todas as pessoas para todas as energias independente do seu signo gente tá bom não vou mais trabalhar dessa forma ok seja qual for o seu signo muito bem-vindo muito bem-vinda leitura geral e para quem escolheu a energia do deco de tarô guia de terro da fita amarela vamos lá para as dicas do tarô tendências direcionamentos muito bem vamos lá você que escolheu a fita amarela se você gostar deixe seu like que isso ajuda muito o canal tá gente bacana que é uma energia de comemoração de estar contente de conquistar coisas de realizar alguns sonhos se não todos que tinha ou um que desejava muito mas aqui ó energia de alguém que está contente compartilhando comemorando tá que o emocional dessa pessoa tá bem porque ela está conquistando algumas coisas que ela deseja muito bom que assim seja eita e lá vem confirmando olha aqui olha aqui olha se já não tá acontecendo com você né tomara que aconteça isso porque olha só um 10 de peitáculos 10 de ouros é realmente a realização de algum sonho de algum projeto que bacana é olha aí tá vendo ó é um 10 certo então é uma trajetória que você fez e que terminou aqui que só vai até 10 e aqui olha comemorando olha só muito bom muito bom arrumando aqui gente que eu não gosto que a carta fique bagunçada gente o que que é isso que abuso é esse gente outra carta de pentáculos um página de pentáculos assim um projeto novo uma coisa que você começa que talvez você não tenha nem muita experiência mas você começa com muito orgulho com muita vontade e 3 ó esta é uma carta de copas mas que fala de um bem estar emocional de comemoração e etc depois olha um 10 de pentáculos um página de pentáculos quer dizer a conclusão de algo e se bobear muitos aqui ó concluindo algo e já olha querendo começar uma coisa nova tá e aqui ó isso que você vai fazer pode começar timidamente mas depois ele vai como diz vai para frente viu tá a roda da fortuna dizendo simplesmente que a vida é isso aí a vida tem altos e baixos é um uma roda que nunca para e que a gente precisa se adaptar acreditar confiar e ó vira luta tá um as de espadas justiça tá o naip de espadas fala muito do nosso intelectual do nosso mental os pensamentos né o naip do ar das coisas que fluem que são rápidas tá bom fala muito de justiça e essa carta chama nossa atenção para o seguinte que essa justiça não é só para nós não porque se a gente acha que algo é justo para nós mas sendo injusto com outra pessoa então já não há justiça nisso então a gente tem que ser prudente procurar agir com correção tá se a carta chama nossa atenção para isso no meio do caminho aí uma energia de é um coração ferido com uma carta bem ilustra né mas assim muitas vezes essa carta nossa alguém que né tá com o coração ferido pronto acabou não essa carta diz também olha aqui atrás desse coração ferido quanta energia tá dizendo para você que por mais que você tenha sido ferido é não dá para ficar focado nisso e só falando disso e só pensando nisso precisa entender que a vida traz dessas coisas traz coisas boas mas também traz coisas desafiadoras tá e a gente precisa superar e que tem muita energia aí nesse coração tem muita energia nesse coração tá segue em frente 3 de paus né saiu um 3 de espadas aqui do coração ferido e um 3 de paus ou seja se mexe vai a luta dê os primeiros passos que aí as coisas acontecem você já tem aí alguns movimentos que você tem feito planejando é talvez tenha até já algo em vista mas eu acho que você pode esperar que venha que tenha um retorno ainda tá bom confia ainda mais depois dessa abertura aqui né olha aqui a rainha de pentáculos um arquétipo feminino mais maduro aqui alguém mais maduro alguém com um certo poder e sabedoria uma liderança e essa carta fala pra você assim olha é muito bom conquistar as coisas mas você precisa cuidar zelar perdão gente precisa você precisa zelar daquilo que você tem tá e aqui um rei né dois duas figuras aí de poder de liderança o rei de paus ele é pura presença de espírito ação manifestação realização não só por ser um rei mas por ser um arquétipo masculino refere-se muito essa questão da do fazer acontecer né gente presta atenção não tem nada a ver com questão de gênero mas a mulher também pode fazer acontecer é claro gente mas aqui a gente tá fazendo a leitura do oráculo de tarô ele lida com arquétipos esse arquétipo enquanto arquétipo ele diz que ele usa a figura do homem e de um rei para enfatizar a realização a energia masculina né nós estamos falando de arquétipos certo aqui um rei de copas uma energia esse rei de copas ele é uma figura assim interessante ele é bom ele é alegre ele tá de boas só que assim ele é sentimental né é copas então ele é alguém que já teve aí algumas experiências amorosas algumas boas outras nem tanto então hoje em dia ele é aquele cara que ele tá maduro tá experiente ele fica só ele não cai de cabeça nas relações não sabe gente ele não vai cegamente nas relações não ele é meio cuidadoso às vezes é um pouco melancólico tá então pode estar falando de alguém que fica muito ali no mimimi e querendo sabe ficar só naquela coisa de de carência sabe mas em seu outro lado no lado mais favorável dessa carta fala de cura emocional e olha que legal gente como saiu bem aqui embaixo desta carta eu vejo que nessa posição elas estão conversando muito então eu vejo aqui nessa narrativa aqui vejo cura emocional né porque sair aqui embaixo de um coração ferido tá e o rei de copas fala de cura emocional eu super torço pra isso ele vem então convidando você é o que eu falei antes sabe não adianta ficar focando nisso aqui tem que tocar a vida pra frente superar e aí vem ele aqui ó vem ele bem abaixo aqui tá cura emocional o seis de paus curiosamente saiu aqui embaixo desse três de paus lembra que eu falei que aqui você já fez alguns movimentos né esperando aí um retorno e aqui vem este que não deixa de ser um cavaleiro certo é que volta com vitória não foi fácil é importante dizer tá ele tá as pessoas estão reconhecendo o esforço dele recebendo ele muito bem né mas veja que ele nem está sorrindo que ele tá cansado é houve umas batalhas difíceis nesse trajeto não foi uma coisa muito fácil então ele acabou de chegar tá ele agradece o reconhecimento das pessoas mas nesse momento ele tá muito cansado precisa cuidar de alguns ferimentos dele do cavalo dele então assim o esforço não é pequeno tá mas você será recompensado tá bom e as pessoas em torno de você a sua comunidade por assim dizer reconhece o seu trabalho o seu esforço certo a carta da lua a carta da lua ela nos convida ao mesmo tempo a ouvirmos a nossa intuição certo eu quero mostrar bem aqui a ilustração pra vocês observem aqui embaixo olha tem dois animais aqui um cão e um lobo não é e tem uma espécie de caranguejo não um crustáceo certo muito bem essa é uma simbologia que fala assim nem sempre é fácil discernir perceber quem é cão e quem é lobo o cão é muito mais fiel ao ser humano é um amigo o lobo ele já não é tão doméstico ele cuida da do da família dele dos interesses dele ele luta pela sobrevivência dele né então ele não é tão chegado ao ser humano quanto um cachorro portanto não é tão confiável quanto um cachorro então não é tão fácil muitas vezes perceber quem é cão e quem é lobo na vida da gente esse crustáceo aqui ele subiu a superfície encantado pela luz da lua então muitas vezes a gente se ilude se engana tá muitas vezes a nossa intuição tá gritando pra gente olha isso daí não é bom esse daí não é confiável mas a gente somos humanos né gente a gente acaba indo então essa carta tá aqui pra chamar a sua atenção pras coisas que não são muito claras que você não tá conseguindo perceber muito bem qual é que é tá então fica atento pra esse esse conselho tá olha aí gente olha quem veio o que eu acabei de explicar da carta da lua olha aqui confirmando tá eu vou dizer mais ele veio cruzando com a rainha de pentáculos esta rainha disse pra você cuidar do que você conquista não adianta só conquistar precisa cuidar ok então cuidado porque a carta do diabo vem aqui cruzando com a carta da rainha de pentáculos e ao lado da carta da lua então olha só tá carta da lua fala de ilusão tá a lua tem todo um efeito sobre o ser humano né e sobre o planeta influencia né muito em tudo quase e a gente precisa estar atento a a essa visão meio turva que a gente tem com a luz da lua tá principalmente essa carta do diabo que fala de vícios de tendências equivocadas de escolhas ruins e por aí vai de falta de ética tá muito interessante aqui esse essas três últimas cartas porque a carta do julgamento ela é assim ela não é um castigo mas ela é com certeza aquela hora em que nós todos somos chamados mesmo aqui nesse plano terreno aqui que a gente tá vivendo quando chega a hora da colheita né a gente planta e aí acaba colhendo tanto para o bem quanto para o mal e aqui veja que é um convite olha as pessoas aqui estão nuas né nuas e acendendo né subindo ou seja deixando a roupa velha para trás simbolizando um antigo modo de viver uma antiga conduta para começar de uma maneira melhor mais justa mais equilibrada tá lembra que eu falei aqui da carta do espadas uma atitude uma conduta justa opa caiu pois eu pego uma conduta justa então aqui fala de rever as nossas próprias atitudes com a gente e com os outros tá e que todos somos chamados a pagar a fatura tá bom é aquela hora do a chance de mudança de começar de novo de uma maneira melhor tá eu vou pegar a carta que caiu e já volto muito bem gente vou aqui com o oráculo de Oxo tirar para você uma reflexão tá o oráculo de Oxo te convida a uma reflexão sobre o seu momento atual atual vou tirar três tá porque a gente tem aqui algumas situações meio cabeludas vamos lá não se isole não se isole muitas vezes o sofrimento faz a gente se tornar uma pessoa mais fria né e saiu bem aqui em cima do coração ferido né olha só ah expanda sua visão sua convivência tá não adianta nós somos nós somos humanos precisamos viver precisamos de amor dar amor receber amor então quando a gente às vezes sofre um tem um passa por um episódio muito doído a gente às vezes se torna assim uma pessoa fria fechada dura isso só traz sofrimento para nós mesmos pode ter certeza então não não se isole ó cura emocional cura emocional ok vai em frente não endureça não se isole porque a melhor coisa contra um sofrimento é a gente voltar a ser feliz tá nada de se isolar que bacana gente olha renascimento olha tá falando aqui cura emocional depois de um sofrimento não se isolar renascer renasça das cinzas renasça da força ok seja o que for aqui ó acaba e quando chega nesse 10 só te resta o 1 porque a gente tá falando do tarot tarot cada naipe vai só até 10 né de um a duas a 10 então aqui um 10 fechamento de um ciclo começo de outro com o renascimento com o renascimento com a luz da energia da força tá veja que aqui ó ele fala ele mostra faz uma ilustração interessante ó é um leão representando o nosso lado mais animal mais instintivo e de força também né e a pessoa aqui saindo ó tocando uma flauta então assim recomece de novo e vamos que vamos gente vai mais leve nada de ficar aí se alguém fez alguma maldade com você a melhor forma de você superar é se recuperando e sendo feliz se alguém deseja seu mal é lógico que essa pessoa vai se sentir ó feliz em ver você pra baixo é isso que você quer não então assim eu não acredito em vingança não sou a favor não apoio vingança acho que não leva a nada agora recuperar-se e voltar a ser feliz é tudo de bom né gente e é um tapa na cara de gente que gosta de fazer mal pros outros ver você bem ver você bem né seja você mesmo ainda que você tenha que viver no meio de de pessoas muito diferentes de você não se condicione seja você mesmo ou você mesma tá a sociedade quer impor pra nós um pensamento homogêneo ou seja que todo mundo pense igual ninguém tem que ser igual a ninguém cada um é o que é nós estamos aqui nesse planeta pra melhorarmos como pessoa cada um com a sua jornada melhorarmos como humanidade individualmente e coletivamente mas ninguém é obrigada a pensar agir e ser como a sociedade ou a mídia quer impor pra nós se você é um leão seja um leão não se fantasie de outra coisa pra agradar alguém ou pra corresponder a expectativa de um grupo porque é mais prejuízo do que qualquer outra coisa tá vou pegar aqui ou desculpe bati na câmera sem querer aqui desculpa então bati mesmo que vou arrumar aqui pronto foi um artigo inteiro muito bem vou aqui só arcanos maiores na minha mão só arcanos maiores muito bem muito bem arcanos maiores falam de coisas mais assim que às vezes fogem ao nosso controle acontecimentos vamos dizer mais marcantes porque os arcanos menores eles falam do cotidiano das coisas do dia a dia que a gente mesmo faz que a gente controla tá já os arcanos maiores falam como o próprio nome diz de coisas maiores um pouco mais impactantes e fala de lições a serem aprendidas ok vamos lá olha aqui olha que curioso aqui eu falei pra você não se isolar das pessoas né da convivência pra você continuar expandindo convivendo certo aí ele diz assim o que você precisa não é esse isolamento glacial é o eremita ou o ermitão é bem olha olha bem essa ilustração essa vibe ela tá falando que o que você precisa não é um isolamento glacial é parar um pouco parar um pouco e pensar olha e veio a carta do julgamento aqui também mas a carta do eremita fala pra você prestar atenção em si mesmo é se valorizar o que é importante de fato na sua vida e o que não é o que soma e o que não soma nada pessoas que parecem amigas mas não são enfim faça essa avaliação e procure peneirar filtrar sabe assim ó iluminando com uma vela cada coisa cada pessoa cada situação essa é uma viagem só sua tá e uma conversa com você mesmo então aqui não é solidão aqui é solitude tire um tempo pra estar consigo mesmo fazer essa reflexão profunda sobre o que está na sua vida o que te serve o que não serve o que soma o que não soma pessoas que não são o que parecem enfim tá ouça sua voz interior uma conversa sincera com consigo mesmo tá a sacerdotisa a sacerdotisa notem que ela usa um um véu muito tênue que representa o seguinte gente a sacerdotisa ela é inteligente criativa bonita tem muito conhecimento tá ela é muito conectada com a espiritualidade com o mundo superior e ela nos traz um conselho que é assim não é tudo que a gente sai falando pra todo mundo a gente não deve ficar compartilhando tudo com qualquer pessoa porque a gente não conhece muito bem a pessoa lembra da carta da lua não é todo mundo também que quer o nosso bem tá ou não é todo mundo que se sente feliz em nos ver bem tá então guarde algum mistério sobre você reserve-se um pouco mais certinho a carta do sol carta do sucesso de estar no centro de tudo de estar no comando de si mesmo tá uma carta muito positiva só tome cuidado pra pra que a sua energia não queime as outras pessoas né esse é o conselho do lado mais sombra dessa carta mas no seu lado luz ela tá falando pra você sobre sucesso ok que bom não quem não quer ser bem sucedido né seja no que for cada um no seu quadrado eu tenho a ver e aí o e aí e aí e aí e aí fala de portais a serem abertos Vamos lá. Finalizo aqui a sua leitura com wisdom, sabedoria. Tenha sabedoria. Aqui, olha, se você tomar cuidado com a carta da lua, com a carta do diabo, for justo, tá? Ou seja, tudo isso é o quê? Sabedoria. Então, busque sabedoria, reserve-se um pouco mais. Tá? E vai dar tudo certo. Ok? Se você gostou da leitura, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo aqui. Ok? Tá bom? Tchau, tchau. Abraço. Muito bem, pessoal. Vamos pra leitura da fitinha roxa, ok? Do nosso tarô plateado nas bruxas, ok? Vamos lá, então. A segunda leitura com o tarô plateado das bruxas pra quem escolheu a fitinha roxa. Vamos ver as tendências, possibilidades, direcionamento do tarô. O tarô é apenas um conselheiro, ele não determina as nossas ações. Nossas escolhas são sempre responsabilidade nossa, ok? O tarô tem o fim terapêutico, tem de entretenimento, né? Terapêutico na medida em que ele apresenta pra você formas de agir melhor, de autoconhecimento. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver se tá ficando. E bem... Aqui. Quatro de espadas. Talvez as coisas não tenham saído exatamente como você queria, né? É hora de dar um tempo, é hora de se dar um descanso, fazer uma pausa, pra que você volte com mais força mental, com mais força física, tá? Enterre aí algumas coisas que aconteceram com você, deixe isso muito bem encerrado, tá bom? E retome suas batalhas aí, renovado, renovada, tá? Cinco de pausas. Cinco de pausas vem falar pra você, de que as diferenças entre as pessoas não precisam ser necessariamente motivo pra conflito, pra briga, não é? Muitas vezes essas diferenças acabam complementando-se com as nossas características e até trazendo ótimos resultados. Uma pessoa que é um pouco mais devagar, às vezes um pouco mais... tem muito medo de riscos, né? Conhece alguém que já é um pouco mais... um pouco mais ousado, claro, dentro do equilíbrio e da responsabilidade, né? Pode aí um equilibrar o outro, quando um é muito afoito, o outro chama ele a pôr os pés no chão e por aí vai, tá? Tá? Sete de pausas, sete de bastos. Falando sobre alguém que precisa defender seu território, defender o que é seu, defender suas ideias, tá? Defender a família. Cinco de pentáculos. Curioso vir logo aqui, né? Depois dessa outra carta, porque fala de uma certa escassez, tá? De você talvez precisar ser ajudado ou ajudar alguém. Às vezes nós precisamos nos despir... Não exatamente do nosso orgulho, mas assim, nos despir... Pra poder enxergar que a vida é troca. Sabe? Pra enxergar que a vida é troca. Eu fiz uma pausa aqui porque... Bateu aquele silêncio que às vezes bate aqui em mim nas leituras. Aqui me veio uma sensação... É a carta de escassez. Mas me veio a sensação... De alguém que está precisando se reconciliar com alguém. Perdoar ou ser perdoado, sabe? Nove de bastos. Ou nove de paus. Essa carta fala pra nós... Sobre... Quando a gente chega num ponto da vida... Que a gente atinge um grau de maturidade... Que a gente está podendo até dar conselhos... Orientar outras pessoas... Sabe? Ao mesmo tempo é aquele momento em que a gente fica perguntando... Se fez tudo o que queria... Se quer continuar nesse mesmo caminho... Se quer algo mais da vida... Né? Mas de qualquer maneira aqui... Fala de alguém que tem muita bagagem... Tá? Que pode ajudar... Seja aconselhando... Né? O fim de algo... Né? A carta da morte aqui... Da transmutação... Do fim de um ciclo... Do fim de algo... Tá? O término de algo curioso... Né? Que saiu aqui, ó... Perto dessa outra carta... Lembra que eu falei pra você que aqui, ó... Você precisa enterrar uma situação... Pra você começar de novo... Com a mente renovada... O corpo renovado... E aí veio a carta da morte confirmando... Que é realmente algo... Encerra-se... Tá? Algo... Algo termina... Pra que algo novo e melhor... Venha... Tá? Alguém que deseja plenitude emocional... Estar conectado com a família... Com a espiritualidade... Estar estável... Tá? O nove de copas... Ele é... Assim... Você quer saber... Se você pode ter mais... Mais satisfação... Mas o importante é que você esteja conectado com tudo... Com todos... Observando a vida... Tá? Mas está muito perto, assim... De você realmente encontrar essa satisfação pessoal... Viu? Tá? Acabamos de falar da satisfação pessoal... Família... Olha... O quatro de bastos... Bastos é a celebração... É um momento, assim... De proteção... Tá? Um descanso merecido... Um momento de descanso merecido... Tá? De colher algo que você plantou... Ou... Você ainda não colheu... Mas é certo que vai colher... Então aqui é a hora de comemorar... De descansar... De estar com a família... Com os amigos... Em volta de uma fogueira... É esse momento... O descanso recompensado... É a recompensa do seu esforço... Tá? Um dez de espadas... De espadas... Veja que ela... Essa derrota... Estas espadas estão em solo fértil... Várias borboletas saem dessas espadas... Por assim dizer... Indicando o quê? Que este ciclo aqui termina... Essa derrota... Essa derrota aqui... É algo que se encerra também... E daqui... Vai sair coisas boas... Novas... Transformação... Se você souber fazer uso... Souber lidar com essa situação aqui... Tá? Sete de espadas... Sete de espadas... Fala de situações... Que acontecem de repente... Que você não espera... Sete de espadas... Também fala de... Da gente saber lidar... Aguentar o tranco ali... Daquela fase... Daquele momento... Tá? E... O sete de espadas... Fala também, gente... De... Coisas feitas... Às escondidas... Sabe aquelas pessoas... Que gostam de puxar o tapete do outro... Pessoas não confiáveis... Situações não muito... Não muito éticas... Essas coisas assim... Aí cada um... Veja como é que isso... Se adapta... À sua realidade... Carta do mundo... Carta do mundo fala... Que a vida é de ciclos... Um termina... Outro acaba... E aqui... Fala... Mostra aqui pra você... Na ilustração... Vendo do tronco da árvore... Saindo... Um belo broto aí... Ou seja... São as gerações... Os ciclos da vida... Né... A infância... A adolescência... A velhice... A nossa estrutura... Que sempre... Né... Sempre gera uma nova vida... Uma nova realidade... E o mundo é assim... Tá... Opa... Pra confirmar isso... Olha quem veio... A roda da vida... Tá... Mostra aqui... Ó... Mulheres de diferentes idades... Uma delas... Inclusive... Uma delas... Inclusive... Está gestante... Tá... Deve... Perseverar... E continuar... Tá... O enforcado... Alguém... Que está numa... Uma situação... Um pouco desconfortável... Mas que é passageira... Muito provavelmente... A própria pessoa... Se colocou nessa situação... Porque... Muitas vezes... A abordagem... Que a gente faz... Não é adequada... É o jeito de falar... É o jeito de agir... Né... Às vezes... Essa carta também fala... De alguém que quer ser... Muito diferentão... E ser muito diferentão... Acaba tendo também... Consequências... Como tudo na vida... A coisa da causa e efeito... Né... Não estou dizendo... Que é certo... Nem que é errado... Ser diferentão... Estou dizendo... Que tem seu preço... Né... Tem consequências... Certo... Então... Quando a gente... Às vezes... Acha que... Ah... É pra fazer hoje... Mas eu faço... Quando eu quiser... Pronto... Você já arrumou um problema... Porque se aquilo... Tem um prazo... Pra ser feito... Se foi dado um prazo... A esta pessoa... Pra fazer um trabalho... E ela aceitou... Ela deveria cumprir o prazo... E não começar a agir... Como alguém... Que não... Eu faço como eu quero... Quando eu quero... Né... Então... Uma pessoa assim... Por exemplo... Tem muito problema em emprego... Né... Então... Aqui eu estou dando só um exemplo... Para ilustrar... Então... Quando a gente quer ser muito diferentão... A gente acaba pagando um preço... Tá... Então... Procure ter uma abordagem... Junto às pessoas e situações... Uma abordagem um pouco mais amena... Mais flexível... Tá... Avalie também durante esse tempo... Perdas e ganhos... Tá... Olha que interessante aqui... O cinco de espadas... O cinco de espadas... O cinco de espadas... No mental... Quando a gente pensa... Pensa muito diferente dos outros... Só a nossa opinião é certa... A opinião dos outros nos aborrece... Né... A gente não precisa concordar com o outro... O fato é esse... A gente não precisa concordar com o outro... Mas para uma convivência mais pacífica... E mais justa... O ideal é que a gente... Saiba lidar com a opinião do outro... Tá... O seu momento atual... Eu vou pegar aqui... O oráculo Zen de Oxo... O oráculo Zen de Oxo... O oráculo Zen de Oxo... A existência... Saiba que você não é um mero espectador do mundo... Você faz parte total dele... Você é parte integrante do universo... Da vida e de tudo... Portanto... Cuide muito bem... Da sua existência... Trate-se muito bem... Cuide da sua jornada... Tá... Sacred Forest... Vai falar para você... Sobre portais... A serem trabalhados... Um portal a ser trabalhado... Pensado... Aberto... Ok... Aceitação... Lembra... Saíram aqui... Duas cartas para você... Que acabam falando de aceitação também... Olha só... A roda da vida... O mundo... Falando de ciclos que começam... Que terminam... De coisas que a gente não tem o controle sobre elas... E que nos resta aceitar... Porque assim é a vida para todos... Tá... Então... Aceitação... A aceitação... Do que a gente não pode mudar... Acaba nos trazendo paz... Tá certo? Eu vou puxar aqui... Um arcano maior... Para você... O julgamento... O julgamento... O julgamento não fala de castigo... De punição... Mas ele fala claramente... Para a gente buscar o equilíbrio... Porque todos nós seremos mais cedo ou mais tarde chamados... A prestar contas... E isso... Pode ser aqui mesmo... Nesse nosso plano... Porque vocês sabem... A coisa da causa e efeito... Do plantar e colher... Então a gente deve procurar agir de forma justa... Sempre é tempo de mudar a nossa atitude... Lembra aqui da atitude do enforcado... Então... Sempre é tempo de melhorarmos a nossa atitude... A nossa abordagem... A nossa conduta... Tá... Para que na hora de prestarmos contas... A gente não tenha uma fatura muito alta para pagar... Tá certo, minha gente? Então é isso... Muito obrigada!